Moçadinha, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso CPC comentado para agora analisar o artigo 9, pessoal. Ó, vou dizer uma coisa para vocês, esse artigo aqui é super importante, bastante incidente em provas, carrega aqui bastante conteúdo para que a gente possa analisar. Vamos lá, começo com a leitura do caput, tá? O caput vai dizer que não se profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Aqui nós temos, basicamente, basicamente, o princípio do contraditório. Eu vou alternar entre telas para ficar mais fácil. Aqui nós temos, então, o princípio do contraditório. No vídeo passado, nós falamos rapidamente sobre o contraditório que estava ali inserido, na verdade, no vídeo, não no passado, mas no anterior, quando falávamos do artigo 7º. Mencionamos alguma coisa sobre contraditório, e eu lembro de ter dito a vocês que você tem que olhar para esse Czinho aqui e pensar em ciência. Você vai pensar na ideia de que não se pode decidir sem antes dar ciência à parte. Tanto é que ela vem aqui e fala, ó, a parte tem que ser ouvida. Você vai cientificá-la, citar o réu, vai intimar as partes para que elas sejam ouvidas, certo? Agora, o importante de você entender aqui é o seguinte. Primeiro, é possível que eu profiro uma decisão favorável à parte sem ela ser ouvida? Sim, por quê? Porque nós temos aqui a palavra contra. Então, avançando para onde estávamos, você tem que pensar o seguinte. Nós temos situações, por exemplo, de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido em que o juiz poderá decidir desfavoravelmente à parte autora e, portanto, favoravelmente à parte ré sem que o réu nem sequer tenha sido citado no processo. É claro, pessoal, isso aqui é exceção. Mas isso reforça a discussão que vem aqui em cima. Você não profere decisão contra a parte sem que ela seja previamente ouvida, certo? Outro ponto que é importante deixar claro é que o contraditório aqui, ele é prévio. Porque simplesmente falar em contraditório não é o suficiente. Então, nós temos que falar em um contraditório prévio. E aí, quando eu falo em contraditório prévio, eu estou diante da regra. Eu estou diante, deixa eu mudar a cor da minha caneta, mas eu estou diante da regra. Por que eu estou escrevendo regra aqui? Porque você vai observar, você vai perceber o quê? Você vai perceber situações de exceção. Deixa eu colocar no azul clarinho para manter aqui a mesma identidade. Você vai encontrar exceções. E aí, quando eu falo em exceções, talvez essa palavra nem seja a mais adequada, mas em mitigações, você vai se deparar com situações nas quais o contraditório seja diferido. Gosto de contraditório diferido, contraditório postergado, contraditório postecipado, em contradição ao contraditório prévio que aqui vimos. Professor, em que casos, em que situações isso acontece? Veja comigo. Isso vai acontecer, pessoal, quando? Quando nós tivermos aqui tutela provisória de urgência, quando nós tivermos tutela de evidência. E aí, vou até buscar uma setinha aqui para a gente já poder, no próprio dispositivo, esquematizar a ideia. Evidência na hipótese do inciso 2, evidência na hipótese do inciso 3. Estou bagunçando o artigo, mas a ideia vai ficar bem clara. E evidência na hipótese do artigo 701. O artigo, vejam só, o artigo 701 aqui mencionado, é também situação de tutela de evidência. Mas é uma hipótese de tutela de evidência lá na ação monitória. Então, avançando o nosso slide, para que a gente possa esquematizar isso, nós teremos esse contraditório de ferido quando se tratar do quê? Quando se tratar, um, de tutela provisória de urgência. Vou colocar aqui, tutela de urgência. Aí, não é o momento, claro, para você saber disso. Nós vamos avançar paulatinamente no nosso estudo aqui. Mas essa tutela de urgência, ela vai se dividir de acordo com a regra ativa que você vai encontrar lá nos artigos 200, e 94, e seguintes do Código de Processo Civil, entre antecipada e cautelar. Então, todas as tutelas provisórias antecipadas e cautelar poderão ser com o contraditório de ferido. Poderão. Não significa dizer que todas serão. Cabe ao juiz, na hora de prolatar essa decisão, de proferir essa decisão, fazê-la sem notificação prévia da parte contrária, que será prejudicada ou com notificação prévia da parte contrária. O que vai indicar se sim ou se não é o grau da urgência. Se for muito, muito urgente, ele dá a decisão em forma liminar. Se for tão urgente assim, mais urgente, ele pode, antes, notificar a parte. Agora, vamos ao 2. O 2 abrange o quê? Abrange as hipóteses de tutela de evidência. Na tutela de evidência, como não há urgência, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de eu antecipar os efeitos da decisão final em razão do quê, pessoal? Em razão da altíssima probabilidade de eu vencer. E aí o CPC fala que, nessa altíssima probabilidade de vencer, cabe a tutela de evidência nas hipóteses do 311 e nas hipóteses do 701. Só que, de todas essas situações, somente em três nós podemos ter a tutela de evidência com contraditório postecipado ou diferido. Ou seja, você profere uma decisão liminar. Quando? Quando nós estivermos na situação do artigo 311.2, na hipótese do artigo 311.3 e na hipótese do artigo 701. Ah, professor, são aqueles mencionados ali no artigo. Pois é, são aqueles mencionados aqui no artigo. Certo? E que eu fui puxando as setas, que ficou esse negócio meio feio aqui. Mas aí eu volto para a tela, por quê? Porque não basta. Na hora da tua prova, eles não vão te perguntar o artigo. Eles querem saber qual é o conteúdo. E aí você tem que gabaritar, não é mesmo? Então você tem que lembrar o seguinte, que o 311.2 vai envolver o quê? Vai envolver prova, eu tenho uma prova documental, mais precedente ou súmula vinculante. No 3 eu tenho o quê? Eu tenho um pedido repersecutório de perseguição da coisa, pedido repersecutório mais prova documental. E no 701 eu tenho o quê? Eu tenho o procedimento da ação monitória, em que eu vou buscar ali o ajuizamento de uma ação para que eu busque a exigibilidade de um título que não tenha eficácia executiva. Mas como é altamente provável, eu já faço a citação do réu para que pague no prazo de 15 dias sob pena de tutela de par, requerendo uma tutela de evidência. Ok? Então estão aqui as hipóteses colocadas para vocês, tá? Eu vou aparecer no cantinho, vai fechar, mas é isso que você precisa saber. Eu volto para o artigo e eu digo a você o seguinte, tudo o que você precisa saber do artigo 9 para que você possa acertar de questões de prova está aqui. No artigo 10º próximo, a gente vai complementar a visão do contraditório inserindo a defesa. Então, aguardo vocês. Valeu!